Fala galera, bateu uma bola rapidinho aqui sobre a classificação do Paris Saint-Germain, PSG está garantido novamente no mata-mata da Champions e a gente tem muito o que falar sobre o Neymar, o cara que chamou a responsabilidade no momento mais delicado da primeira fase para o Paris Saint-Germain. O PSG termina o primeiro turno da Champions numa situação bem delicada, o risco de eliminação ele era real e nas três decisões o Neymar é muito decisivo, ele faz o gol da vitória contra o Leipzig de pênalti e naquele jogo, depois de vir de uma derrota para o Leipzig, o PSG poderia dar adeus aí a qualquer chance de classificação na Champions, o Neymar em Old Trafford é decisivo com os dois gols, ele começa e termina uma vitória chave diante de um Manchester United que estava muito seguro, que precisava de um ponto em seis jogos e que acabou nem se classificando e no jogo contra o Istambul Basak Serhir para confirmar a boa fase e a primeira posição do grupo, o Neymar consegue um hat-trick, então a gente está falando de seis gols em três jogos, uma média de dois gols por jogo no momento mais decisivo da primeira fase, o Neymar se coloca com esses seis gols como principal jogador da primeira fase de novo, não é a primeira vez que isso acontece na Champions, o Neymar teve a infelicidade de ter as lesões no caminho o atrapalhando demais em campanhas recentes, mas é um cara que entrega muito, é um cara que traz resultados, que traz gols decisivos e que está chamando de novo a responsabilidade em momento agudo, é mais um momento agudo em que o Neymar chama a responsa e o que chamou também a atenção para muitos, para mim também, foi o comportamento do Neymar, eu acho que nada, eu não vejo diferença de foco se o cara chega com um fonezinho, se o cara chega com um fone grandão, se o cara chega sem fone ou se o cara chega com a caixinha de som, acho que isso pouco importa, acho que isso não é decisivo para a gente cravar se o Neymar está focado ou não nos jogos, porque o Neymar sempre mostrou muito foco em campo, o Neymar sempre mostrou muita entrega em campo, é difícil você apontar ocasiões em que o Neymar esteve mal, desligado das partidas. A questão é que as mensagens muitas vezes que você passa, elas também são muito importantes, você vai pegando nas entrelinhas quando o teu foco está 100% e quando ele está 110%, que parecia ser o caso tanto do jogo de Old Trafford como do jogo que era para ter terminado na terça-feira e que só terminou na quarta-feira, o Neymar low profile, o Neymar chegando muito sóbrio, passando rasteirinho, pouca risada, não é uma cara fechada de irritação, nem nada disso, mas é o Neymar transmitindo uma mensagem, eu estou num momento de pressão e eu estou aqui para entregar futebol, o meu foco total é reverter essa situação de risco e chegar em campo e fazer a diferença, como ele fez. Então isso também chamou a atenção, a postura do Neymar antes dos jogos era a postura de alguém que estava entendendo a situação na qual o Paris Saint-Germain estava inserido. talvez agora sem esse peso, mais leve nas oitavas, a gente veja o Neymar chegar no estilo mais parecido com aquele do Super Agosto. E o Paris Saint-Germain evidentemente que está no hall dos favoritos, isso já era claro para nós antes do início da Champions, isso chegou a ser colocado em dúvida depois daquelas três primeiras rodadas complicadas, mas você olha para um time que tem Neymar, que tem Mbappé, que tem Marquinhos numa ótima fase, um time que tem Keylor Navas no gol, um time que tem Verratti, que está de volta e é um cara importantíssimo para essa engrenagem, para esse funcionamento de meio campo, para um time que tem o Di Maria como uma opção, ele não foi titular nem em Old Trafford e nem nesse jogo contra o Istambul, Masak Sehir entrou no segundo tempo hoje e entrou bem. Esse time que chegou a uma final de Champions, esse time que está se mostrando amadurecido na competição, cada vez mais pronto para as pancadas, cada vez mais pronto para lidar com pressão, não só a pressão dessa temporada. Lembremos que na temporada passada foi terrível a virada contra a Atalanta, foi com muita dificuldade, o PSG extremamente pressionado contra o adversário de um investimento muito menor e que saiu na frente. Então está se acostumando a passar por isso, há grandes enfrentamentos de Champions, há momentos em que ele é emparedado e consegue sair dessa parede, dar a volta por cima, conseguir resultados e chegar onde nunca chegou. Chegou na final, não tinha chegado ainda na temporada passada. Se dá para a gente imaginar esse passo definitivo, esse salto para ser campeão e para conquistar a Europa, não dá para a gente duvidar disso em hipótese alguma. Até porque o Paris Saint-Germain tem uma grande chance, como se garantiu no pote 1, a não que dê muito azar e pegue, sei lá, um Barcelona da vida, mas ele tem uma grande chance de já ter uma passagem para a quarta de final encaminhada, porque ele pode pegar um adversário bem acessível. Ah, mas se ele pega o Porto, se ele pega a Lazio, se ele pega o Sevilla, isso é garantia de classificação? Evidentemente que não é garantia de classificação, mas convenhamos, as chances são muito maiores do que se eventualmente o Paris Saint-Germain cruzasse já agora com o Liverpool, com o Bayern de Munique de novo, com a Juventus do Cristiano Ronaldo. Então nesse caminho pesado aí, com o Chelsea, que está com um investimento espetacular e que é um time que deve fazer uma campanha muito sólida também no mata-mata, pode pegar um Barcelona. Mas as chances maiores o Paris Saint-Germain tem de pegar um adversário onde ele consiga passar, sei que seja um grande bicho papão já de cara pela frente. E a gente está aqui para acompanhar isso, a Champions agora dá essa parada para a gente dar uma respirada em janeiro, em fevereiro mata-mata, volta, as oitavas de final vem aí e o esporte interativo, claro, vai acompanhar tudo. Neymar, o grande cara da primeira fase. Ah, o Morata também foi muito decisivo pela Juventus, com muitos gols, aliás várias bolas na rede, muitas que não valeram por causa do VAR e as seis que valeram foram importantíssimas para a Juve ser a primeira colocada. Mas quem tirou o time da pressão, quem chamou a responsa junto com o Mbappé numa fase delicada, foi o Neymar com o Paris Saint-Germain de novo, para mim, o melhor jogador da primeira fase. Valeu, galera. Se você não está inscrito nem inscrito aqui no canal do Esporte Interativo, se inscreva agora, ative o sininho das notificações também. Valeu, tchau!